Pessoal, estamos chegando a finalizar aqui a DF-130 Vamos entrar na 479 agora Só que o GPS está traçado direto para a planaltina Está praticamente a mesma distância O bom é que por aqui não vai ter trânsito Aquele trânsito lá de planaltina, aquelas lombadinhas que tem lá Então aqui a gente vai desviar pegando a direita aqui Olha o cachorrinho perdido aí Está vendo a formosa Então vou pegar aqui pessoal Essa é a BR-479 Vamos sair lá na DF-100 Acho que dá 31 quilômetros daqui lá E passando de dor no corpo do círculo E passando de dor no corpo do círculo E passando de dor no corpo do círculo Vai ter um bom, mas aí eu vou direto Vai calcular Basta de dor no corpo Para ficar com a framcação E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí pessoal Que agora é direto até a DF100 Só tinha essa notatória aí Já era Beleza Então Daqui a pouco aí eu faço um vídeo aí dela aí mais ou menos como que ela tá E aí E aí